Olá pessoal, meu nome é Leonardo Teixeira, conhecido como Leo Black. Hoje tem informação importante para você que gosta de cantar, trabalhar com a voz. Ou seja, quando você pensa em projetar um som ou falar, você pensa em quatro pontos de chegada da voz. Temos a máscara, o fundo, a ressonância alta e o corpo. A máscara, por sua vez, tem a função de projetar o som, enquanto aqui o fundo, a redundamento do som, elasticidade do som e a parte do corpo, a profundidade do som. O que eu quero dizer aqui é que você pode trabalhar a sua voz dando mais dinâmica para ela, dando mais relevo, porque a música tem relevo, tem seus altos e baixos. Então, olhe bem no meu rosto. Temos buracos, cavidades, temos os seios da face, temos aqui a cavidade nasal, na região naso, rino, faringe, ouro, faringe, laringo, faringe. Temos aqui no nosso rosto, seio frontal. Temos as caixinhas de som, onde a gente trabalha amplificando esse som, distribuindo mais esse som. Para cantar, não existe só um caminho, só um meio de cantar, só a forma de você pegar uma nota musical, uma melodia e cantar. Temos vários meios de distribuir esse som. Vamos lá. Eu vou fazer aqui boca que usa, ou seja, boca fechada. No canto blue, chamamos de New York Blue. O blues passou por quatro fusões. A primeira fusão do blue foi a New York Blue. A segunda fusão, a Mississippi Blue. A terceira fusão, o Texas Blue. E a quarta fusão do blues foi Chicago Blue. Vamos trabalhar hoje o som de... Esse som que vai fazer com que você sinta esses buracos, cavidades na qual eu citei, vibrem de forma pequenininha, um pouco mais e de forma grande, ou seja, amplificada. O que estou retratando aqui também é sobre o trato vocal, filtro, ressonância e tal, que você pode trabalhar numa música, num repertório. Vamos pegar a música do Michael Jackson, I'll Be There, e vamos fazer o modo 1. Eu classifiquei em três modos. Modo 1, modo 2 e modo 3. Vou dar um tom aqui de Mi. Deixa eu aumentar mais o piano. Vou começar aqui. Certo? Numa região mais grave. E vou fazer aqui para vocês sentirem. Vou deixar meu rosto do jeito que está. Certo? Esse é o modo 1. Você viu que o meu maxilar ficou do jeito que está. Vamos trabalhar, antes de fazer o modo 2, um exercício. Faça assim comigo. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Deixa o maxilar um pouco mais relaxado. Bem tranquilo. E não tente deixar sua voz. Ou seja, essas regiões aqui do músculo esterno, clírico, tenso. Não deixa espremido, forçado. Amplifica o som nessas regiões. Esse exercício de hum, boca que usa, no canto lírico, que significa boca fechada. A New York Blue, o som do hum, gemido dos negros escravos, na época da escravidão, nas senzalas. Vamos trabalhar o modo 2 agora. Depois que você fez isso, faça assim comigo. Vai deixar um pouquinho mais aqui aberto e vai sentir que essa área do seu rosto está sendo mais amplificada. Então, eu senti mais vibrações. O som está sendo mais amplificado. Estou ganhando mais espaço, distribuindo mais o som. Agora o modo 3, tá? O modo 3 eu vou fazer com o piano. Vamos lá? Olha o som grande. Agora a mistura dos 3 modos. Modo 1. Modo 2. Modo 3. 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 Modo 4. Modo 3. Modo 5. Modo 4. Modo 5. 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 Eu vou tocar aqui com o violão, Fá sustenido com sétima ou Sol bemol com sétima, vou tocar a melodia, vou cantar a melodia da Amazing Grace, essa música de John Newton, fazendo, sempre glissando, sempre fazendo slide, essa técnica é do hammer, ligando, vai ser assim. Então eu não vou atingir a nota objetiva já de cara, eu vou fazer um tom abaixo, um meio tom, aqui eu vou fazer uma sétima bemol para atingir esse Sol aqui, esse Fá sustenido. Então vai ser assim. Então vai ser assim. Então vai ser assim. Aqui eu cantei, em forma de um, trabalhando a pentatônica, maior e menor, almônio. Certo? Então essa música é um grande exemplo para você ter consciência de não trazer muito a voz, tensionar essa musculatura quando você estiver cantando. E eu usei os três modos, modo 1, modo 2, modo 3. Meu som ficou pequenininho, depois foi aumentando, depois foi amplificando, ou seja, dando mais dinâmica no meu som, mais elevado. Então a música, ou seja, a voz negra, o canto afro, o canto black music, é muito importante para vocês cantores que trabalham aí, realmente constantemente com a voz, para sempre estar com um condicionamento em dia, para sempre estar com as suas técnicas em dia. Você, dominando as quatro fusões do blues, na qual eu citei no começo desse vídeo, as músicas que você cantar, sertanejo, pop, reggae, MPB, qualquer tipo de estilo musical fica mais fácil. Porque no canto black music temos vários ornamentos vocais, técnicas vocais importantes que vão dar uma alavancada aí na sua voz, que vai aumentar o trato vocal, que vai ficar melhor o seu som, tá bom? Então siga a dica aí, mais informações me chamem aí no inbox, tá? Estamos juntos, fica com Deus aí todos, espero que gostem desse vídeo, tá bom? Tchau, 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 tchau!